E aí nação corintiana, pode ficar tranquilo que a qualquer momento nós vamos falar, o difícil é que não dá para aprender inglês e mandarim rapidamente, então vamos ter que aguardar um pouquinho aí, vai Corinthians. Tem que pagar 350 milhões. Tem que pagar o que? 350 milhões. E eu estou sabendo aí, diz o nome para a gente, presidente, faz o nome, os corintianos que não querem saber, Nimihai, qual é o Nimihai? O corintiano sabe o que vai acontecer, demorou, mas vai acontecer, pode ficar tranquilo, os antes vão pirar, mas os corintianos ficam felizes. Caraca, tu fala mesmo, no Google, Google, iaia, iaia, com o Nimihai, corintiano, fica tranquilo, porque esse presidente vai resolver tudo, Nimihai, Nimihai, não tem nenhuma baticazinha, Nimihai, assim, alemão, é burga. Você precisa falar inglês e mandarim. Como? Inglês e mandarim. Inglês e mandarim, mandarim, inglês e mandarim. Corintiano, vai sofrer mais um pouquinho.